Fala galera, estou trazendo mais um vídeo para vocês, hoje eu vou estar trazendo um vídeo no Minecraft, pessoal está ligando, esperando ligar aqui no Minecraft, ligar daqui, espera aí, eu dou um play que tem ligado, já ligou a câmera aqui pessoal, já vou estar mostrando, já estou trazendo para vocês mais um vídeo, galera hoje nós vai estar, hoje nós vai estar construindo um restaurante no Minecraft, um restaurante, vai ser, tem que ver se tem, quando isso passa o McDonald's, o que está acontecendo, eixi, ficou tudo em preto, vei só, espera o mundo que eu joguei aqui, deixa eu desativar, aqui galera, deu tudo em branco agora aqui, deu para agora ver tudo no Minecraft aqui, Minecraft, que pessoal, espera aí, Eu não construí minha casa, sabe por que? Esqueci que no Minecraft está difícil demais, pessoal, Minecraft, Cristo, Previvência, Previvência, aqui, E aí galera, eu vou estar construindo um restaurante, pessoal, eixi, agora eu esqueci, pessoal, que eu vou ter que dormir no meu restaurante, que minha casa for destruída aqui no Minecraft, No Minecraft, eu vou estar construindo outra casa, aqui, deixa eu ver aqui, mapa, aqui, deixa eu pôr um criativo, pessoal, e como que eles se fazem, se vai pôr, aqui ó, Só me pegar uns óculos ali, de graça, Aqui no Minecraft, Vou tentar de novo aqui, Por que é que não deu de novo? Não sei o que eu não deu, deixa eu quebrar esse baú logo, Pra dar sorte, Por que é que não deu de novo? Deixa eu tentar de novo, Ó, deixa eu tentar aí, Gente, não estão habilitados, Ixi, pessoal, parou de dar de novo, É sobrevivente, É sobrevivente, Deixa eu tentar de novo, Sair aqui, pessoal, Pra conseguir, ó, Pra acabar, ó, Bora, Cabelada, Deixa eu tentar de novo, Fazer esse negócio, Nossa, Tô dando certo de novo, Não, mano, Agora, Cabelada, Tentar de novo, Pessoal, É isso que eu, Ah, é mesmo, pessoal, Agora que eu esqueci aqui, ó, Agora que eu esqueci de falar aqui, ó, Agora que eu esqueci, Você tem que fazer esse negócio aqui, ó, Tem que vir aqui, Ligar membro, Operar, Aqui, Continuar, Tem que ver, Isso vai dar certo, Aqui, Aí, Agora deu certo, Agora são infinitos, ó, Agora eu posso pegar meu bloco, Que eu quiser pra me construir, ó, De graça, Você pode pegar, Não, Acho que eu vou pegar esses aqui, Pra fazer, ó, Deixa eu ver se dá pra fazer o McDonald's aqui, McDonald's, Não, Tô demassa, Não, Tem direito, ó, Fazer aqui o negócio, Eu sei que, E agora eu volto, Supervivência, Que eu tenho que super, Viver, Pessoal, Pra eu fazer bem aqui, Ah, Mas os monstros, Não vai me atacar mesmo, Que aí, Agora que é bom, Então, Deixa eu ver se quer o que, É, Isso aqui dá, Até que dá, Pessoal, Até que é bom, E dá, Deixa eu pegar aqui, Pegar o outro, O outro, Do vermelho, Pode ser lá o vermelho, Não, Pessoal, Tá faltando, Então vai ser esse negócio, Então, Vou pegar mesmo esse negócio, Pra fazer, McDonald's, Feliz, Jô, Por vermelho, Não, Mano, Não, Tomara que eu não tinha saído do Jô, Pessoal, Sabia, Era ser muito ruim, Você conhece, O Jô, Agora, Deixa eu pôr aqui, Vê, Sem, Quando eu for lá, Puté, Também aqui, Pô, Não, Não, Pessoal, Acho que tá ficando, Um pouco feio, Que eu não sei, Como que fazem, McDonald's, Deixa eu ver aqui, Aqui, Nossa, Até que eu sei, Jogando, No coelho, Pessoal, Que, Assim, Tá, Pessoal, Né, Vai ficar top demais, Ó, Deixa eu pôr aqui, Tá, Tá, Tá parecendo, Do Spiderman, Pessoal, Que lumearanha, Ó, Ficou parecendo, Um pouco, Top, O McDonald's, Pessoal, Ah, Tem que ter amarelo, Esqueci, Deixa eu ver, Que ele se tem, Se não tiver, Eu vou usar, Prata mesmo, Ó, Até que tem, Até que tem, É bom mesmo, Pessoal, É que, Até que tem aqui, Ó, Posso usar um pouquinho, ó, o chão Vou pegar o pão em cima Ó, tem que tá aparecendo, né, pessoal? Deixa eu quebrar aqui A parede, ó Aí, ó, ele põe aqui, ó Aí, assim, ficou top, ó, demais, ó Aqui, deixa eu fazer o outro Deixa eu pegar Deixa eu fazer aqui Deixa eu pegar agora Deixa eu fazer aqui Tá gravando ele, que bom Não, porque eu vou quebrar Vou cobrir aqui, ó Deixa eu pegar a porta aqui Pensa que eu esqueci Tocha Agora eu vou pegar A alavanca pra abrir a porta aqui Do arroz Nossa, eu esqueci Vai quebrar, pessoal, o chão O chão vai ficar aparecendo terra Vou até pôr um tapete aqui Eu pôr isso aqui Que pressão Deixa eu ver aqui Subir Aqui o McDonald's Deixa eu subir aqui Nossa, o que que é isso? Dá uma dose desse Uh, tem que dar agora Fazer até o McDonald's Pra mim vender frango Pra mim vender frango Aqui, pessoal Vender frango Posso querer quebrar Só de uma vez, pessoal Deixa eu fazer aqui Deixa eu subir aqui Deixa eu ver Tá McDonald's Tem nada Vamos pensar Isso aí é pro Não sou nube Não, não sabia, pessoal O conceito de ser pro Nube é um nube chato Ser nube E Onde eu venho ficar Aqui mesmo, pessoal Pode lembrar O porto ali E aqui vai ficar O lugar Deu ficar O pão mais meia Não tem mesmo aqui Não, sabe Deixa eu aumentar Mais um pouco Aqui, pessoal Vai ficar mais top Ah, não Tem pouco Aqui de novo Ixi, pessoal Agora que eu lembrei Que aqui Tá bem No meu boom Não tem refrigerante Não Aqui é só Soprevivência Aqui tem leite Que eu acho Que eu vou ter Vendo leite Que no MC McDonald's Que meu Top McDonald's Com vinho Tem Tem que beber leite Deixa eu quebrar Aqui o lugar Aqui Pra cá Pra cá O que eu vou ver Nessa grita Ixi Ixi, pessoal Tu dormi aqui Na terra Mesmo Que dá pra dormir Tem que ter uma cama Aqui mesmo Tá bom Tem uma cama Vou dormir Cansado Ixi Ixi Amanhã Vai chover Pessoal Lembrei Que amanhã Que a noite Não vai chover Que a noite Não vai chover Amanhã Deixa eu subir Esse negócio Logo Pra não Ficar ruim Eu acho Que agora Eu acho Que agora Só vai ficar De Vermelho Pessoal Aqui Esse Vermelho Terminal Ó Pessoal Sabia Acho que Eu vou ficar Dormindo Na chuva Então Quando eu dormir Na chuva Pessoal Sabia Acho que Eu vou encerrar Esse vídeo Agora Quando eu terminar Eu falo pra vocês Falou Deixo Muito Like Deixo Dez milhões Esquidos Que eu esqueci De falar Pessoal Vai ter Desafio Travessão Deixar O melhor Descrito Eu vou trollar Meu pai No outro Canal Então Falou Tchau Tchau